Júnior fala tchau aí, deixa ela passar vergonha. Fala tchau aí. Fala tchau direito pro Júnior. Júnior é meu maior amigo aqui, dá um abraço nele. Dá um abraço nele, levanta ela assim. Vem aqui no banho, fala pro Júnior. Fala tchau pra vocês, só pra gravar vocês aqui. Fala tchau pro Ayrus, né? Tadinha, não deixa ela com vergonha não. Ayrus, dê um abraço pra minha irmã. Dê um abraço. Não fala inglês, mas dê um abraço. Dá a mão da sua mão dele, tá bom. E pro Felipe também. Dê um abraço pra você. Tadinho. Cara de maneiro. Tadinho.